Você está acordando, movendo-se da consciência 3D para a quarta e quinta dimensão. Nos círculos espirituais e metafísicos, a conversa sobre subir e passar para a vida na quarta ou quinta dimensão vem acontecendo há décadas. A ascensão dos humanos em seres mais espirituais foi predita há muito tempo, com datas que vêm e vão. Então esse despertar pode simplesmente estar em processo. Mas o que isso significa para você? Para começar o movimento de nossa vida orientada para a 3D da consciência, da quarta, da quinta dimensão, precisa de alguma explicação. Por uma questão de simplicidade, vou falar sobre a diferença entre a consciência da terceira dimensão e da quarta ou da quinta dimensão no que se refere a nossa mente, nosso corpo, sentimentos e alma. E você pode observar onde você está nesse processo. No mundo 3D, o ego governa, é competitivo, com vencedores e perdedores. E nosso valor é baseado na posição social e econômica que encontramos. Há uma qualidade autoabsorvida nisso, tingida de medo e autoavaliação negativa. Na pior das hipóteses, há necessidade de controle, dominação e poder que permeiam os negócios e também os relacionamentos. Nas interações, as gentilezas sociais e as aparências são importantes, mas seguras de que ser honesto é sempre real. Há um processo contínuo de autoexame baseado em como você se avalia. É um lugar desconfortável onde raramente se sente que realmente conseguiu as coisas. Na quarta dimensão, o pensamento é radicalmente alterado para ser orientado para o quadro geral, de modo que você se vê como parte do túnel. Você passa da competição para a colaboração, do poder e controle para a cooperação e tomada de decisão coletiva. Seu foco está nas soluções e não nos seus problemas. Há compreensão das necessidades e perspectivas dos outros sem tomar partido de nada. Há menos julgamento, menos medo e falta de preocupação com o que os outros pensam. Você pensa e planeja com intenção clara, tomando decisões sem esforço para que as pessoas se encaixem. Há uma sensação de maturidade, de poder pensar e lidar com as coisas com mais facilidade. No mundo 3D, sentimentos e reações estão intimamente ligados ao seu ego e andam em uma espécie de montanha-russa, de altos e baixos. Dependendo de como você pensa que está, seu senso de identidade geralmente é inseguro e depende exatamente das percepções e respostas dos outros sobre você. As reações podem ser extremas com comportamentos correspondentes, com seu corpo cheio de estresse, de preocupação, de medo. Os sintomas de depressão e ansiedade podem desenvolver uma série de respostas físicas, que variam de HPB a dor crônica. As soluções são buscadas externamente também, com remédio aos procedimentos médicos, ou um alívio no álcool, nas drogas, nos gastos ou compras de bens materiais. Muitas vezes, você é uma bagunça interna, independente de você ser bem sucedido de uma forma externa. Na quarta dimensão, a consciência de sua interconexão com tudo, muda muito essas coisas. Você se concentra internamente, entendendo seus sentimentos e saúde, falando de responsabilidade pessoal pelas decisões, para que você realmente tenha o que realmente deseja. A mais alegria genuína, felicidade, emoção e entusiasmo. Confiar em si mesmo para representar seus melhores interesses, o torna real, relaxado, presente, sorridente e completamente feliz. Você pode ser pacífico, sem estresse e sem raiva. Os relacionamentos são significativos, o amor é real. A prática de yoga e meditação traz paz, saúde emocional e física, com questões de saúde tratadas, por saber exatamente o que você precisa. Internamente, sua mente e seu corpo estão trabalhando juntos para dizer exatamente a você o que precisa. A alma e a espiritualidade no mundo 3D são muitas vezes externalizadas para a religião organizada, ou não são consideradas e simplesmente ignoradas. As religiões se concentram em ser leais a uma estrutura com regras e expectativas que definem crenças, ações e apoio espiritual adequado. Algumas usam o medo para exercer poder, para exercer controle e também obediência. Pode haver julgamento entre sistemas de crenças com a suposição de que uma está certa e a outra está errada. Isso acaba criando ódio, conflito e violência em todo mundo. Em nosso país, estamos testemunhando o uso da religião como uma arma e ferramenta política, para colocar as pessoas umas contra as outras. E isso acaba criando uma crescente divisão entre elas. Outros não consideram a espiritualidade ou a alma como algo importante. A alma e a espiritualidade na quarta e na quinta dimensão enviam você a um processo de descoberta pessoal. Muitas vezes apoiada por grupos, práticas e algumas religiões semelhantes. E você acaba desenvolvendo sua própria conexão com Deus, com seu espírito, com sua fonte, por meio da meditação, por meio da oração, usando sua intuição e aprendendo sobre suas habilidades psíquicas inatas. Você entende que está interconectado com tudo e sabe o que faz a diferença. Quanto mais você se alinha com uma entidade maior que você, mais você entende seu propósito de vida. Você é capaz de criar alinhamento entre sua mente, seu corpo e a sua alma. Essa congruência interna e externa traz profunda satisfação e gratidão pela abundância da sua própria vida. Como a vida se orienta para a vida da quarta ou da quinta dimensão, é fácil deixar o mundo 3D para trás. Onde você se vê nesse processo de mudança do mundo 3D para a vida de quarta e quinta dimensão. Sua mente está preocupada, dirigida pelo ego ou mais relaxada, com intenções claras de um quadro geral. Seu corpo está estressado, doente, em uma montanha roça emocional ou mais à vontade, gerenciando sentimentos e se mantendo saudável. O conceito de espírito e alma não é importante ou é adotado por uma religião controlada. Ou você busca seu próprio relacionamento com o espírito e com a sua alma. Observe seu próprio processo de mudança ao assumir a responsabilidade de criar uma interconexão saudável entre a mente, entre o corpo e o espírito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.